Bom dia, bom dia aí pessoal Estou na celão de Barreiras aqui mais uma vez E aqui eu vou mostrar pra vocês a descarga Vou mostrar aqui a cidade de Barreiras Tá vendo lá? Aquela cidade de Barreiras lá E o que acontece? Depois eu vou falar O que é uma empresa organizada desses dois caminhões aqui Tanto aqui a descarga Tá vendo aí o balancinho Tem que pedir direitos autorais aí O que é uma empresa organizada desses dois caminhões aqui? O que é uma empresa organizada desses dois caminhões aqui? O que é uma empresa organizada dessa mesma coisa? O que é uma empresa organizada dos caminhões aqui? Olha que eu tô parecendo.